Olá, seja bem-vindo ao canal, aqui é o professor Edivaldo e hoje a gente vai fazer uma atividade que eu acho que vai ajudar bastante gente Trata-se de escanear um documento pelo celular, é isso mesmo Bom, às vezes a gente tem que mandar algum documento escaneado ou por e-mail ou por whatsapp para algum local e a gente não tem scanner E aí a gente fica naquela roubada, ou vai ter que ir em uma papelaria, aí é um dia que não está aberto Ou a gente vai na casa de algum amigo, ou pede para alguém fazer e fica aquela complicação Então a gente vai aprender como fazer isso pelo celular, então vamos lá, mãos à obra Então eu tenho aqui meu celular e tem um documento que eu quero escanear O que eu devo fazer? Então, olha só, eu vou procurar aqui o grupo de programas que estão relacionados ao Google no meu celular Vou dar um clique nele, na hora que eu faço isso, ele vai aparecer o Gmail, Maps e tal E tem aqui o Drive, então você vai dar um clique aqui no Drive Quando você faz isso, ele vai abrir o seu Drive e vai aparecer aqui embaixo um sinalzinho de mais E você vai dar um clique aqui nesse sinalzinho de mais Quando você clicar aqui, aparecem mais umas opções e você vai clicar em Digitalizar Você fez isso, abriu a sua câmera E aí eu tenho um documento aqui que eu deixei para a gente poder tirar uma foto Mas veja, por mais que você tente enquadrar aqui o documento, ele nunca fica legal Além do que, vai acabar saindo um pedaço de outras coisas Inclusive E aí você ajusta mais ou menos aqui, né? Melhor do que eu aqui, porque aqui é só um teste E tira uma foto Essa aqui não ficou muito legal, vou repetir aqui Deixa eu ver aqui Aqui acho que ficou um pouquinho melhor Tirei a foto Maravilha Aí eu venho aqui e clico no OK Veja que apareceu até um pedacinho do meu teclado aqui Isso aqui não me interessa Quando você clicar aqui nesse botão Ó, você vai dar um clique aqui Ele vai aparecer essa alça de manipulação Alças, né? Aí você vai clicar nela, né? Com o dedo mesmo, você vai ajustando aqui O que você quer, que no caso aqui é só o documento Ajustou, ficou perfeito Mais ou menos aqui, né? Que a minha foto foi horrível E clica aqui em concluído Aí veja, ele ajusta aqui o documento pra você Mas ainda não tá pronto Aqui em cima Você vai clicar aqui E vai alterar o nome Porque senão vai ficar esse código aqui esquisito Então você vai, apaga E coloca aqui É... Vou colocar aluno Porque o nome do documento é pra aluno, tá? Então, aluno E vou dar um OK Veja que ele já vai salvar em PDF Clico no OK Salvou? Ainda não Ainda tem que vir aqui nesse botão salvar Fiz isso Ele vai aparecer aqui, ó Título, documento, aluno Pra conta No caso a qual você está conectado no seu celular Você vai clicar aqui no salvar Aí a gente vai procurar Ele vai ficar em ordem alfabética Dentro dos documentos Que você tem já no seu drive, né? No caso eu tenho bastante aqui Que eu uso bastante isso aqui Veja que ele tá aqui, ó Se você clicar duas vezes Ele vai abrir em formato PDF Né? Vai demorar aqui alguns segundos Já era pra ter aberto Não sei por que que não abriu ainda Peraí Vou voltar nele Cadê? Aluno Abriu E aqui Eu tenho como ver Como que está meu documento Mas não dá pra fazer muito Porque ele tá num formato Que só dá pra fazer leitura Mas eu quero mandar isso aqui pra alguém Como que eu faço? Então eu venho aqui, ó Aluno tem esses três pontinhos Vou dar um clique aqui E vou vir aqui em compartilhar Quando eu clicar aqui em compartilhar Olha só Ele vai perguntar pra quem que eu quero mandar Então aqui só vai servir pra alguém Que eu tenha um e-mail Ou esteja dentro do meu hall aqui, né? De cadastro do celular Aí você vai vir nesses três pontinhos aqui, ó Quando eu vier aqui Você vai Aqui nada, aqui Desculpa Você vai vir aqui no não compartilhado Quem pode acessar? Então você vai clicar aqui Ele vai aparecer aqui, ó Restrito Então você vai aqui alterar Quem pode acessar, então? Qualquer pessoa que receber meu link Eu só dei um clique Ele já mudou aqui A opção A partir daqui, ó Tem um botão compartilhar Que na verdade ele copia o seu link A partir daí você pode entrar no WhatsApp E enviar esse arquivo aqui Já pronto Pro seu destino Bom É um vídeo bem rápido Simples Espero que tenha ajudado De repente uma dica boa Pra quem não tem scanner E até a próxima Vamos nessa Um abraço Tchau 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 Tchau